E aí galera, começando mais um vlog, mas que beleza, mas que beleza, todo buraco, todo buraco, pedalada Robinho, pedalada É pessoal, algumas pessoas estão me perguntando, que eu fico filmando aqui, que são esses CDs aqui que eu tenho Eu vou confessar, Sertanejo, Axé e principalmente Restart, que eu amo muito Hum, boiola Brincadeira Claro que é brincadeira Bom pessoal, algumas coisas aqui que eu tenho, por exemplo, alguns CDs que eu particularmente amo Pegar um clássico aqui, por exemplo, esse aqui, ACDC Back in Black Que pra mim é um dos clássicos, certo? Ou então, um CD de Led Zeppelin, que eu amo Ah Ederson, mas você não é cristão, você não é evangélico, você não tem que ouvir música de Deus, porque essa música é do demônio, hein? Eu, pra ser sincero, quando eu ouço alguém falando isso, dá vontade, olha, dá uma vontade de... E outra observação que as pessoas falam também é sobre a minha camisa do Halloween Nossa Ederson, só tem essa camisa do Halloween, todo vídeo que você tá gravando só tem essa bendita camisa do Halloween Gente, eu sou vlogueiro, tá? E sou desempregado Então, por enquanto, camisa boa, eu só tô com essa do Halloween, o resto tá... já era, né? Então, voltando ao assunto É... muitas pessoas falam Ah, mas o rock, bababá, coisa do demônio Tá, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo Beleza Por exemplo, eu vou mostrar algumas bandas agora que são maravilhosas Pessoal, eu não tenho todas as bandas de rock, de heavy metal cristão Mas, pra mim, eu tenho as melhores Por exemplo, Rob Rock Rob Rock é uma banda dos Estados Unidos que o cara é o cara Pra você ter uma ideia, o Rob Rock faz parte dos dois primeiros CDs do Avantasia Pra quem não conhece o Avantasia, pesquisa no Google aí, tá? Não vou ficar falando pra que é o Avantasia, não Porque, pelo amor de Deus, né? Rob Rock Nós temos Narnia Certo? As duas são de power metal, metal melódico, tanto faz aí o que você quiser falar O que você acha mais interessante Nós temos também uma maravilhosa mortification Mais trash, trash metal Mais pesado, não são mais... Não, não pode fazer isso que é do demônio Então, heavy metal cristão, white metal... Então, tem que ser... Não sei também Seria interessante E a melhor de todas Que, pra mim, sem dúvida alguma Striper Striper é... De white metal, heavy metal cristão Hard rock cristão Sei lá o que vocês querem colocar como Striper Mas, é a melhor Sem dúvida alguma Bom, ah, mas e no Brasil? Ederson, o que que tem no Brasil? Ah, o que que tem no... Restart, gente Oh, pelo amor de Deus, né? Brincadeira Ó, nós temos Metal Nobre Que é uma... Maravilhosa banda Os caras... São... Ó... Firme Os caras são muito bons mesmo Né? Nós temos Resgate Frutos Sagrados Tem o Rosa de Saron Que... Que também é uma... Uma banda muito boa Né? E eu não gosto de falar Ah, mas isso aqui é católico Isso aqui é... É... É evangélico Não, eu não gosto disso O Rosa de Saron tem muita música boa Tá? Eu não gosto de falar Ah, é católico Aqueles evangélicos Eu sou evangélico Não tenho vergonha de falar isso Tá? E as pessoas ficam falando Ah, aquele evangélico Que... Não Os caras são bons Tá? O Rosa de Saron é muito bom mesmo Tá? E pra mim Sem sombra de dúvida Nós temos a melhor banda Evangélica Brasileira De rock cristão Que é adiante do... Não é adiante do trono É Oficina G3 Velho Oficina G3 é... É a banda Certo? É a banda O bom e o ruim Do Oficina G3 É a troca de membros Toda hora Do... Da banda, né? Mas mesmo assim A banda sempre Às vezes ela segue uma linha mais Entre aspas New Metal Que o último CD Depois da Guerra Tá bem assim Matemática Mais New Metal Às vezes um pop rock Às vezes um heavy metal Mas esse CD aqui O Indiferença Sem sombra de dúvidas É o melhor CD Do Oficina G3 Esse CD aqui Não tem pra ninguém Como CD De rock cristão Pra mim Esse aqui é o melhor Claro que cada um Tem a sua opinião, né? E... Nós temos várias Várias outras bandas Mas pra mim Essas são as bandas Que normalmente São as que eu escuto Que eu mais gosto, né? Se você tem mais bandas Que vocês escutam Que vocês gostam Manda pra mim Que eu também Eu vou ouvir Vou avaliar Posso até dar um Dá um falar assim Ó, fulano de tal Me indicou tal banda Gostei Muito bacana Né? Por exemplo Eu não gostava de resgate Eu... Não via graça em resgate Depois que o Israel Israel Campos Truta amigo Ele me indicou Eu falei Nossa, resgate é bom pra caramba Muito bom Gosto pra caramba Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Certo? É... Me sigam no Twitter ArrobaEdersonUnderlineLeon Estamos aí E agora Tô com preguiça De ir pra faculdade Tá quase na hora E eu tô olhando Relógio sem relógio Isso é internet Pra você ver Como é muito bom as coisas Mas é isso aí Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho